Olá galerinha, tudo bem? Então, primeiro nós fizemos aquele desafio da corda e hoje eu tenho um outro desafio mais difícil ainda para vocês. Pular corda com um pé só. Pular com um pé só, vocês já estão acostumados a fazer nas nossas aulas de educação física, né? Pular corda com um pé só é mais desafiador ainda. Então, que tal? Vamos tentar? Nós vamos colocar o nosso pezinho aqui na frente e vamos tentar fazê-lo. Não é fácil não, mas tem que ter persistência. A gente primeiro vai tentar com o nosso pé, que a gente costuma chutar a bola com mais facilidade, pular com um pé só na nossa aula com mais facilidade. Depois a gente vai passar para o outro pé. E depois que tiver craque nos dois, a gente vai alternar uma vez com o pé, uma vez com outro pé. Tá legal? Vamos tentar? Eu vou falar. Para mim foi difícil para caramba. Depois eu quero saber como foi a experiência de vocês. Tá legal? Compartilhem lá na nossa página da escola. Beijo, até a próxima. Vamos lá, pessoal. Mais um desafio para a gente. Sabe aquela corda que a gente usou? O barbante, para quem não tiver corda, a gente vai dar uma outra serventia para ela. Vai colocar no chão, delimitando um espaço. Colocou no chão. Deixa eu mostrar para vocês. E aí, a gente vai fazer uma lutinha. Então, essa atividade é para ser feita em dupla. Tá legal? Eu sei que a maioria de vocês tem um irmão, né? Ou então tem um responsável que mora com vocês. E essa atividade a gente vai fazer em dupla. Eu vou contar aqui com a participação do meu filhote, Bernardo. Então, como é que vai ser? Vou mostrar de lado. Palma da mão com palma da mão. A gente já fez isso várias vezes nas nossas aulas de educação física. Tem que empurrá-los, tem que empurrar a pessoa para fora da corda. E aí, como é que vai ser isso? O objetivo não é machucar a pessoa, tá gente? Da dupla. É só a gente se divertir. Então, tá aqui. Tem que empurrar para fora desse círculo. Eu vou empurrar, tentar empurrar o Bernardo e ele vai tentar me empurrar. Empurrei, tá? É... Parece bobinho, mas não. É bem legal. É engraçada a brincadeira. A gente pode fazer também na posição agachado, tá? Então, vou pegar aqui. Vem, Bernardo. Dois? Agachado. Aqui, ó. Agachado. Pode fazer dentro da corda ou fora dela. E também pode aumentar. Quem tiver giz em casa, pode desenhar com giz. Eu já fiz isso também nas nossas aulas. É porque é mais difícil ter giz em casa, né? Então, vamos lá, ó. Estamos aqui. Aqui a gente tem que tentar, ó, derrubar a pessoa. Tá legal? Um beijo e até a próxima.